Olá meus amigos seja bem-vindo por mais um vídeo são exatamente 12 e 5 da tarde estamos aqui de frente a igreja matriz de Nossa Senhora das Dores aonde nós vamos fazer um pequeno percurso da igreja matriz até o centro de apoio ao Romeiro do centro de apoio ao Romeiro ao teleférico do Porto e mostrar um pouco da feira livre que acontece aqui em nossa cidade participe seja bem-vindo por mais um vídeo lembrando a você minha gente amiga que a Romaria de Finado já passou e mesmo assim ainda chega muito romeiro essa Romaria vem chegando diversos romeiros de várias localidades da região nordeste agora exatamente está acontecendo a missa aqui na igreja matriz de Nossa Senhora das Dores às 12 horas é Aleluia, 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 salvite em venha, aleluia, 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 aleluia. Rua Padre Cicero, feira livre em nossa cidade Panela de alumínio, concha Flamengo, Palmeiras, Brasil, Botafogo e muito mais Glória a mesma cultura bolet Rapadura, cocada, rapadura de palha É tudo passarinho? Mãe, eu bati pro meu saco É molinho, hein? Tem uma batida aí pra... É molinho, isso dela aqui é molinho, hein? É... É boa É maravilhosa É bom aí, Wolf. É bom aí pra lá e vamos مسar para ser o que ficou com,中 calça, amen? Bem lá e aí, molinho. Aqui é a feira das panelas, olha o tanto de panela que temos aqui para vocês, olha só Concha, panela de pressão, caldeirão, muito, muito, muitas panelas aqui mesmo Olá amigo, quanto é que está esse conjunto aqui? R$15,00 R$15,00 Vem com essa bandejinha, são cinco, né? Cinco copos Olha aí pessoal, a bandejinha aqui custa R$15,00, cinco copos Aqui nós temos Escorredor Escorredor de macarrão Para até 18,00 Para até 18,00, né? Exato Panela de pressão, preço? Tem vareia, dependendo do tamanho aqui, viu? Ih, é, né? Tem preto, né? É porque tem preto, bonito, tudo é mais barato Ó R$40,00, R$44,00 a preta Olha aí R$40,00, R$70,00 Uhum Preço super acessível aqui Qual é essa? R$45,00, né? É, R$45,00, R$43,00 R$43,00, tá certo Marca bem conhecida, Prolar Prolar, né? Isso Uhum Tá certo Aqui a barraca das panelas Aqui no centro de apoio aos romeiros Aquela barraca ali, pessoal Ali tem muitas batidas rapaduras cocadas Feita da cana de açúcar aqui no Carií Aqui é só a feira da cana de açúcar As panelas Cada panela bonita que dá gosto Que você levar pra casa um bocado Olha só as panelas ali como é bonita Avermelhada, olha Alumínio Preta Caldeirão pra quem gosta de fazer Mufunzar, feijoada Só o que tem E os preços das panelas aqui Tá um preço bem acessível Viu? Pra vocês Aqui ao lado do centro de apoio aos romeiros É as barracas das panelas Cada panela bonita E num preço bem acessível Já que é a barraca das redes Guarda lápis Aí é lençol, é? É Quanto é que tá o preço? 25 25, né? Levar os dois para fruto para 20 reais Olha aí O preço bem acessível E essa rede aí O preço delas Tem rede de 50, de 80 Olha só Dependendo da qualidade, né? Dependendo da qualidade Bem bonita e bem feita, né? Exatamente Tem uma mercadoria melhor, né? Exatamente Mais trabalhada Tem uma mais fraca Tem renda até os 20 reais Olha Tá vendo aí? E o povo de casa Tão querendo saber os preços da rede Tá aí Os preços da rede Bem bacana Bem bonito Pode vir aqui que eu faço Eu faço o melhor preço da cidade Tá vendo aí? Tem mais um brinzinho com os amigos É Tá certo Tem volta aqui Tem mais um brinzinho Fazendo aí Tá certo Olha Mostra essa rede daqui Essa rede é vazão, né? Olha A rede está aqui do calor Mas é bonita Bem Quanto é que tá o preço dessa aí? Essa aqui tá 55 Faço até 50 reais Olha Tá vendo aí Que preço Olha aqui Até a cor é bonita Ela vem Tipo nylon Tipo nylon Essa azul como é bonita? Hum hum Tá certo Valeu amigo Como é o nome do senhor? É o Guerreiro Ah o Guerreiro O Guerreiro da Rede Guerreiro da Rede Valeu Tá certo Valeu Você é da Paraíba, é? É o Rio Grande do Norte Ah, Rio Grande do Norte Ponto Iguá Ponto Iguá Tá certo Boas vendas pro senhor, viu? Eu deixei vocês aí Não Pronto Aqui é a barraca da rede Que eu mostrei E estamos no centro de apoio aos romeiros Já aqui é roupa Já que esse lado é roupa Tem umas panelas ali Vem aprovar essa delícia Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vem aprovar essa delícia Que bom Vem aprovar essa delícia Restaurante Temos roupa aqui também Desse lado Vocês que são devotos de Nossa Senhora Olha aqui Para os abomininhos Tá vendo? Aqui, ó Olha a frente São Miguel Nossa Senhora Aparecida Jesus, eu confio em vós Santa Luzia Nossa Senhora de Pátio Bom, pessoal Nossa Senhora de Pátio Nossa Senhora de Pátio Nossa Senhora de Pátio Seja bem-vindo Seja bem-vindo a Jovem Azeira Obrigado Vamos ver Pra andar no carro Mais tarde Acho que não, viu? Seja bem-vindo a Jovem Azeira Seja bem-vindo a Jovem Azeira Bom, meus amigos Muitos romeiros chegando a Juazeiro do Norte Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau